Olá, boa tarde. Agora são duas horas e oito minutos. Nós falamos ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ter início a reunião ordinária remota desta quinta-feira. Os parlamentares participam de forma remota para respeitar o isolamento social devido à pandemia de Covid-19. Neste momento, nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 53ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 14 de outubro de 2020, presidência do deputado Carlos Henrique. Às 14 horas e 7 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Leninha, 2ª secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Roberto Andrade, 1ª secretária ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião. Passa a receber proposições e a conder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei números 2.217 a 2.219 e 2.221 de 2020. Os requerimentos números 6.478 e 6.486 a 6.496 de 2020 e comunicações das comissões de educação e do trabalho. Proferem discurso o deputado Alencar da Silveira Júnior, a deputada Laura Serrano e o deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisões, duas, reformando o espaço anterior e determinando que o projeto de lei complementar número 41 de 2020, que havia sido encaminhado ao colégio de líderes, seja distribuído às comissões de justiça, de desenvolvimento econômico e de fiscalização financeira para aparecer, em razão da natureza da matéria, e encaminhando o projeto de lei número 2.199 de 2020 às comissões de justiça, de segurança pública e de desenvolvimento econômico para aparecer, tendo em vista sua desanexação do projeto de lei número 285 de 2019, designa os membros da comissão especial para emitir parecer sobre a indicação número 12 de 2020, informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos números 6.489 e 6.496 de 2020 e da ciência das comunicações hoje apresentadas. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 15, às 14 horas, com a ordem do dia regimental, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado João Leite. Em discussão, ata. Não havendo quem sobre essa se manifeste, dou por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado professor Irineu. Bom dia, boa tarde, presidente. Tudo bem por aí? Presidente, eu gostaria de aproveitar essa data de 15 de novembro, ou 15 de outubro, já estamos com a cabeça nas eleições, né? Para cumprimentar meus colegas professores pelo seu dia, dizer da minha gratidão, do período que passei pela sala de aula, pela direção de escola, talvez o período mais importante da minha vida, período que nós conseguimos compreender a nossa juventude, a nossa, os nossos jovens, e reconhecer um trabalho árduo, um trabalho difícil dos colegas professores hoje e da educação de uma maneira em geral. Quero deixar registrado hoje o carinho especial que tem por cada um, cada colega, cada professor, cada professora, que milita tanto nas redes municipais quanto nas redes estaduais. A dificuldade que tem, sobretudo nesse ano, nesse momento que estão vivendo a pandemia, tivemos que aprender a lidar com algumas tecnologias que ainda não eram muito favoráveis e que muitos não tinham nem acesso. Tivemos que acostumar e aprender com curto espaço de tempo para que a sociedade pudesse estar recebendo as nossas aulas. Então, eu sei que tudo isso foi muito difícil. E também, os nossos colegas da rede estadual, que com tanta dificuldade tem passado, uma rede tão grande, que nós temos hoje, professores, servidores efetivos, e um tanto quanto de servidores designados, que às vezes não são tão valorizados, não tão reconhecidos, e que todo ano tem uma dificuldade enorme, tem uma insegurança enorme para saber por onde vai. Vejo o esforço que a nossa secretária de educação tem feito para dar tranquilidade a todas essas pessoas que são designadas. Mas também sei da dificuldade que é o tamanho da máquina, o tamanho desse grupo de pessoas que hoje contribui tanto com a educação dos nossos tantos mineiros e mineiras. Então, quero aproveitar esse momento para parabenizar cada um. Dizer que é uma luta árdua, mas que vale a pena. A educação vale a pena. Nós só vamos mudar qualquer sociedade acreditando nos investimentos na educação. Todo investimento que foi feito na educação, ele será muito bem-vindo, porque é através da educação que nós podemos transformar um povo, que nós podemos educar, podemos ter uma sociedade melhor. Então, são essas minhas palavras. Quero te agradecer, cumprimentar todos os nossos colegas deputados, deixar um abraço muito especial aos colegas professores, aos diretores de escola, que trabalham com tanta presteza e que fazem com que a nossa educação funcione bem por esses recantos de Minas Gerais, por todas as cidades mineiras. Forte abraço a todos e até uma boa outra oportunidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, professor Irineu. Dando sequência, nosso próximo orador escrito, também professor, deputado Betão. Obrigado, presidente. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes na sessão e também a todo o público que está nos assistindo nessa sessão. Senhor presidente, eu queria dividir a minha fala hoje em dois momentos. o primeiro é saudar a todos os companheiros e companheiras da educação, a todos os trabalhadores da educação nesse dia dos professores e das professoras. É uma profissão que eu escolhi como ofício há mais de 30 anos. E o meu recado é que nesse momento nós possamos resistir e lutar contra o atual momento. É um momento de ataques à categoria que nós estamos vivendo, de censura, de tentativa de cortes no orçamento, de desmoralização de uma profissão tão importante. Os ataques são inúmeros. Nós pudemos viver nesse período da pandemia na nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós passamos por uma cruel reforma da Previdência que atacou principalmente o direito das professoras. As professoras são as mais atingidas por essa reforma da Previdência que foi aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com o nosso voto contrário e da nossa bancada. E durante muitos anos à frente dos sindicatos professores de juiz de fora, que representa professores da rede privada, professores da rede pública municipal, sempre tivemos um embate para aumentar os nossos direitos ou de conseguir segurar esses direitos, direitos já conquistados a duras lutas. E que pode estar sendo ameaçado agora também por uma reforma administrativa do governo Bolsonaro que pretende retirar uma série de direitos dos trabalhadores do setor público que inclui os professores. lutamos há anos pelo pagamento do piso nacional do magistério, que ainda não foi implementado na sua totalidade, nem nos municípios e nem no Estado de Minas Gerais. E sequer há uma negociação a respeito disso. Mas eu quero parabenizar a todas e todos que escolheram essa profissão, uma profissão de luta e que resiste bravamente a uma série de pressões. Inclusive, no Estado de Minas Gerais, a pressão pelo retorno às aulas ainda em meio à pandemia. Porque nós sabemos que esse é um tipo de atividade que, por si só, ela aglomera inúmeras pessoas dentro de espaços pequenos. Se querem, se o Estado quer o retorno às aulas, ele tem que garantir total segurança. E para garantir total segurança, já que não há vacina disponível e, pelas probabilidades, ainda demora, é necessário que seja feita a testagem de todos os profissionais da educação e de todos os alunos. É necessário furar o teto de gastos para que tenha mais verbo no SUS e fazer a testagem. Que, aliás, era isso que deveria ser feito por toda a população brasileira. Nós já estamos entrando, inclusive, com requerimentos e PLs a respeito dessa situação, dessa necessidade da testagem. Eu escuto muitas pessoas falarem que, na Europa, as aulas foram suspensas por 16, 19 semanas e aqui no Brasil nós já estamos em sete meses, mas, na Europa, praticamente, foi adotado um lockdown. houve um pico da pandemia que, rapidamente, ela caiu. E houve, em vários países, a testagem. Aqui, não. Aqui no Brasil, em função das próprias declarações do presidente, nós estamos num platô da pandemia, atingimos o pico e estamos num platô há sete meses. Há sete meses, presidente. E lá na Europa, agora, já está chegando o segundo surto do Covid-19, teve que fechar as escolas e outras atividades comerciais novamente. Então, nessa situação que nós estamos vivendo, em que a única medida que nós temos é uma medida medieval, que é do isolamento social, para qualquer categoria, principalmente para os profissionais da educação, retornarem ao trabalho, é necessário que haja a testagem em massa dos trabalhadores, dos alunos, dos professores, das professoras. Então, quero deixar um forte abraço aqui para os nossos colegas. Força na luta, essa é uma categoria de luta. E, seu presidente, eu queria também utilizar a data de hoje para fazer uma denúncia aqui de mais um abuso contra as ocupações aqui em Minas Gerais. Tomei conhecimento na manhã de hoje de um ataque, porque eu só posso chamar isso de ataque, contra famílias de trabalhadores e trabalhadoras e moradores da ocupação urbana de Vitória, em Diamantina, no bairro Cazuza, presidente. É uma sequência de absurdos que estão ocorrendo lá, neste momento, inclusive. Sem nenhuma ordem judicial, a guarda municipal, a guarda municipal, seu presidente, invadiu a ocupação e, até agora, eu tomei conhecimento que já foram debulidas parcialmente cerca de 30 casas, parcialmente ou totalmente. Residem lá cerca de 80 famílias, são crianças, homens, mulheres, trabalhadoras, trabalhadores, pessoas que estão denunciando o meu mandato, que, inclusive, estão sofrendo intimidação por parte da prefeitura. É uma situação muito grave, presidente, e estou levando essa situação à Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa para que possa apurar esse quadro. Os moradores e tudo isso também no meio de uma pandemia. Os moradores da Ocupação Vitória relataram ao meu mandato que foram impedidos de comprar material de construção na única loja disponível na cidade. É uma intimidação, fere os direitos humanos. nós não podemos deixar isso acontecer, seu presidente, e demais telespectadores da TV Assembleia. Eu queria saber, inclusive, quais são os interesses por trás disso. Que o papel do Executivo é ajudar na regulamentação e não na intimidação. O que esses moradores querem é acesso regular à terra, à água, luz, direitos básicos, presidente, e não ver suas casas demolidas em plena pandemia. O terreno, na verdade, pertence ao Estado de Minas Gerais, já foi ocupado, nós estamos acionando também outros deputados, e que essa situação também vá para a mesa de negociação de ocupações urbanas. Então, eu deixo aqui o meu protesto, seu presidente, e afirmo que eu estou do lado dos moradores de Diamantina, da Ocupação Vitória, e vou cobrar do governo e do prefeito de Diamantina explicações sobre o que está acontecendo lá. Então, eu quero deixar essa denúncia aqui, seu presidente, e mandar também um abraço aí para o senhor e para todos que estão assistindo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Betão. Parabéns pelo seu dia também, assim como os demais colegas parlamentares que são professores nessa casa, e a todos os professores do nosso Estado de Minas Gerais. Dando sequência, próxima oradora, a deputada Andréa Jesus. Deputada Andréa Jesus. Deputada Andréa Jesus. Pode abrir o som, deputada. Microfone. Agora sim. Boa tarde, presidente. Deu certo? Deu certinho. Estamos te ouvindo. de uma situação em que a gente foi surpreendido hoje, estivemos e acompanhamos ainda o desembolar disso, que no centro de Ribeirão das Neves, pela primeira vez na história, nós tivemos a construção de um instituto federal, depois de longos anos em que a cidade só recebeu presídios e mais presídios, mas esse instituto, presidente, ele não tem acesso ainda garantido, porque ainda não tem uma via de acesso construída para garantir transporte público para esse instituto. Uma conquista da comunidade escolar, professores, a reitoria, alunos, lutaram para conseguir viabilizar uma obra que pudesse garantir transporte público no chão de terra batida para atender o instituto. O instituto hoje que atende maioria de jovem negro no atendimento integral da educação e foram surpreendidos nessa obra com a intervenção dos agentes penitenciários, da penitenciária do lado, os agentes armados interromperam o trabalho e expulsaram os trabalhadores. Os trabalhadores tiveram que deixar a obra, a obra para garantir acesso à educação no dia do professor, que esse é o presente que o governo do estado entrega para a cidade Ribeirão das Neves, e os trabalhadores tiveram que evacuar a área corrido porque agente penitenciário, polícia penal, aquele agente que deveria estar cuidando do sistema prisional na parte interna dos muros, invadiram a obra armados e impediram pelo segundo dia de dar continuidade da obra. Não só é abusiva a ação dos agentes de total incompetência, prevaricação, mas também demonstram o quanto não há compromisso do governo do estado com a educação. Já procuramos o secretário de obras da prefeitura para que ele pudesse explicar a situação e até o momento nem notificação nenhuma veio de nenhuma autoridade, mas a gente só tem os fatos de que os agentes penitenciários com o uso abusivo da força e uso de armas expulsaram os trabalhadores e impediu a obra de continuar. Presidente, trazer isso no dia dos professores, sou educadora infantil Ribeirão das Neves, há 13 anos, acompanho o desafio que é uma cidade que há anos só é abandonada, inclusive a única obra que chegava nessa cidade era a construção de presídios, tanto é que a inovação do governo foi construir iniciativa público-privada e construir um presídio privado entregar segurança pública que na Constituição prevê que é competência da União entregou para a iniciativa privada e hoje nós estamos enfrentando uma cidade sitiada pela segurança pública, sitiada por presídios e o tamanho da audácia de ter desses agentes é de impedir o acesso à educação porque ao impedir a continuidade de uma obra histórica do Instituto Federal para atender com dignidade a juventude negra que lá estuda é sinal mais do que evidente de que no dia dos professores o recado do governo do estado para a cidade Ribeirão das Neves e mais do que isso para todos os alunos vulneráveis jovens negros que ali estudam professores que ali dão a sua vida é de que a cidade não tem autoridade porque como a gente consegue interromper uma obra licitada paga com dinheiro público licenciada e até o momento nem sequer o prefeito conseguiu dar uma resposta concreta para essa situação já fomos no Ministério Público e vamos continuar denunciando porque eu como educador infantil eu sei o papel que o instrumento como o Instituto Federal na cidade de Ribeirão das Neves contrapondo o modelo de sistema prisional e de perseguição e de mão penal significa a cidade a luta para a educação hoje no dia dos professores que queremos parabenizar reconhecer a luta histórica é também um dia de denunciar um governo liberal que só tem interesse de atender iniciativa privada e quando investe só investe em repressão a atuação dos agentes penitenciários hoje é inadmissível já acionamos a SEJUSP e queremos uma resposta concreta e de atual competência desse secretário de Estado para dizer porque que agentes da segurança estão impedindo jovens negros de ter acesso à educação no município de Ribeirão das Neves a luta por educação presidente colegas deputados e aqueles que nos acompanham é árdua mas nós também enfrentamos um poder que é daqueles que não querem que a gente acesse que a gente não tem acesso desde o processo da abolição até hoje acesso à educação digna e a dignidade presidente passa pelo direito a ter rua para passar e o Instituto Federal em Ribeirão das Neves não tem rua para passar não tem acesso não tem mobilidade e a segurança pública está impedindo a segurança pública do Estado de Minas Gerais está impedindo o avanço da educação na cidade de Ribeirão das Neves essas são as minhas palavras presidente eu já agradeço muito obrigado deputado Andréa de Jesus na sequência nossa próxima oradora deputada Ana Paula Siqueira deputada Ana Paula está tentando ajustar aqui a sua conexão conosco nós passaremos então para o próximo orador escrito próximo orador deputado Sargento Rodrigues também na sua ausência o próximo orador deputado Virgílio Guimarães senhor presidente já estou sintonizado aí boa tarde deputado Virgílio fui pego aqui um pouco de surpresa pela pressa desculpe que a ausência é do digamos das regras completas do trágico senhor presidente ontem senhoras deputadas senhoras deputados ontem o deputado Alencar da Silveira ele apresentou uma série de ideias a respeito da reforma política posteriormente desse pronunciamento que o fez tivemos uma conversa bilateral com ele a respeito da urgência de que as assembleias legislativas e o povo brasileiro em geral se posicione em torno disso e o tempo é curto explico aparentemente não há tanta pressa mas ao contrário da aparência existe pressa sim nós teremos eleição em 15 de novembro esse esse ano dificilmente iremos instalar uma comissão especial para discutir o assunto e só o ano que vem mas o ano que vem senhor presidente nós temos a anterioridade será 2021 as eleições para os deputados estaduais e federais serão em 2022 serão no mês de outubro de 2022 portanto as reformas políticas deverão ser deverão ser votadas votadas inteiramente até outubro do ano que vem votada por quem pelo congresso nacional câmara federal e senado portanto se quisermos nós da assembleia legislativa de minas e depois em articulação com as demais assembleias legislativas quisermos ter um papel um papel proativo objetivo nessa discussão nós temos que começar quase que imediatamente após a eleição de novembro desse ano porque é claro que o congresso nacional vai debruçar sobre isso no primeiro semestre do ano que vem se conseguir para votar até no início do segundo semestre portanto eu acredito que nós devemos desde o início de fevereiro do ano que vem logo na retomada dos trabalhos já deixo aqui a proposta que depois será formalizada dentro dessas comissões especiais que são formadas que elas tem um prazo curto elas tem um número reduzido de comissões que podem ser formadas nós vamos deixar o requerimento acredito também acolhendo a preocupação do nosso colega deputado Alencar da Silveira que ele que nós formássemos um comissão especial para discutir a reforma política a Assembleia de Minas cumpriria assim o papel primeiro de recolher as experiências que serão riquíssimas mesmo as experiências negativas da eleição de 2020 no que se refere financiamento de campanha no que se refere a não existência de coligações proporcionais no que se refere a proliferação de partidos ou excesso ou não de partidos políticos portanto a primeira abordagem que faço aqui na sequência da conversa que tive ontem com o deputado Alencar é exatamente na formalização da criação da criação de uma comissão no âmbito da Assembleia de Minas para fazer a discussão da reforma política se for o caso começamos em dezembro acho difícil caso não se comece logo no primeiro dia do ano que vem de 2021 além de fazer essa proposta senhor presidente acabamos também fazendo uma série discussões a respeito do conteúdo e eu queria aqui apenas para reflexão dos colegas de trazer aqui como fez o deputado Alencar trouxe as reflexões que ele acumulou ao longo do tempo a respeito do conteúdo do mérito mesmo da reforma política ser proposta eu quero adiantar aqui também algumas reflexões em primeiro lugar eu creio que a reforma ser proposta ela tem que levar em conta o aprimoramento da representação democrática deve levar em conta as experiências já vividas e isso faz parte digamos das variáveis mais relevantes a ser levada em conta porém nós não podemos deixar de levar em conta os aspectos da viabilidade tanto a viabilidade de aprovação pelo congresso nacional pela população brasileira mas sobretudo também a viabilidade de aprovação pelo Supremo Tribunal Federal afinal qualquer lei que se vote e até mesmo se for uma PEC ou uma proposta de meio da Constituição ela passa pelo crivo da constitucionalidade e da legalidade porque alguns aspectos da Constituição brasileira são aspectos tidos como de cláusulas pétreas como por exemplo a existência da federação a cláusula pétrea não sei qual é a concepção a decisão do do Supremo da Suprema Corte brasileira a respeito da representação proporcional se isso é ou não cláusula pétrea creio até que sim porque em alguns casos da reforma política a nossa Corte Suprema do STF já tomou posições semelhantes lembro aqui que duas ou três vezes não tenho certeza duas vezes tem talvez até um pouco mais a cláusula de barreira já foi votada em legislação e até por PEC já foi rejeitada tida como cláusula pétrea porque a Constituição brasileira diz que a liberdade partidária é intocável portanto a cláusula de barreira que foi criada depois do Supremo derrotar derrubar as cláusulas de barreira que foram tentadas nós fizemos a cláusula de barreira entre aspas pra passar porque que ele entre aspas porque os partidos que não alcançam o mínimo exigido eles não deixam de existir isso sim é a cláusula de barreira existente no mundo inteiro o partido que não alcança aquele mínimo o registro deles aparece isso sim é cláusula de barreira nós fizemos algumas barreirinhas laterais relevantes com certeza mas o que foi possível no caso é a restrição ao uso de tempo de rádio e televisão e a restrição do recebimento do financiamento público de campanha mas o partido continua existindo continua registrando candidatos ou seja em todos os aspectos não há cláusula de barreira naquilo que foi considerado essencial creio também portanto que a representação proporcional deva ser analisada com muito critério então eu feito essas considerações eu rapidamente até porque acredito que nós vamos constituir no prazo curto pós-eleitoral de 2020 constituíram uma comissão especial para sistematizar a opinião de Minas dos deputados e também da sociedade dos vereadores etc de Minas para levar para um debate nacional eu queria levantar algumas questões que povoaram a discussão de mérito tivemos ontem o deputado Lencage expôs o ponto de vista dele de minha parte continuo acreditando que o sistema proporcional é o mais adequado ele representa da proporcionalidade o pensamento da sociedade como um todo portanto a proporcionalidade partidária que representa diversas concepções de mundo que existem na sociedade deve ser mantida e até porque também acredito que algo que passe a tábua rasa desse critério tem uma forte possibilidade de não alcançar a aprovação do Supremo Tribunal Federal do Brasil então mas para que isso possa conviver com o anseio que existe eu sei nas assembleias entre os deputados e mesmo a população que não entende bem que alguém mais votado possa perder para alguém que foi menos votado etc eu deixo registrado aqui uma opinião que é o sistema o chamado distritão misto ou seja cada estado continua sendo um distrito para eleição de deputados federais e e o estado é um distrito estadual para eleição de deputados estaduais onde dois terços seriam aqueles candidatos que alcançassem o maior número de votos nominal mas um terço restante de alguma maneira inspirado do modelo alemão que usa 50% e 50% aqui eu acho que eu pelos cálculos que fiz pelos modelos que testei com um terço isso é alcançado esse um terço restante das vagas seriam preenchidas para recompor a proporcionalidade partidária já computados como preenchidas as vagas daqueles parlamentares que foram eleitos pelo sistema uninominal do voto que alcançou também no que se refere ao financiamento de campanha creio que se torna cada vez mais um gargalo bastante sério creio que nós devemos alterar de uma maneira muito grave mas por outro lado mais adequada a experiência que alcançamos até com a pandemia que é voltar ao sistema de transmissão direta da propaganda eleitoral ou seja custo zero mesmo não podendo ter nenhuma propaganda feita por agência nem nada nós estamos vivendo aqui agora nesse instante uma live não posso ir direto no passado já foi assim não tinha que pagar nada o Estado não tinha que pagar as televisões e não tinha que fazer nada era transmissão direta a propaganda era ao vivo eu quero que hoje parte de tudo voltasse ao vivo transmitindo para o celular para o equipamento qualquer sobretudo daqui a dois anos para reduzir drasticamente os custos de campanha e reduzir inclusive aqueles que custam mais caro e as vantagens que possam ter ou seja nós temos que repensar a questão a partir da experiência de 2020 a questão do financiamento público de campanha e os limites do financiamento privado evidentemente o prazo de começar a coleta de recursos ele é como bem observou também o deputado Alencar ele é uma restrição absurda a coleta de recursos a doação podia começar a qualquer tempo com antecedência qualquer mesmo se resultasse alguém não ser candidato ele poder doar para outro candidato vou fazer porque é irreal esse sistema de bate-pronto de coleta só depois que tem já os registros feitos CNPJ tudo isso tem prejudicado muito e continua prejudicando sobretudo os mais pobres aqueles que tem as cidades menores então eu creio que também não só o sistema de financiamento mas toda essa esse cipoal de prestação de contas de preparação de burocracias tudo isso podia ser extremamente simplificado alterado e sobretudo ajustado a realidade fática daquilo que ocorre na vida das pessoas por último eu só queria adiantar um ponto que pode parecer também polêmico mas dois pontos por sinal é um eu defendo como diz o deputado Alencar que tem uma eleição demais que custa muito caro eu creio que cada vez mais a eleição vai ser mais barata sobretudo depois que tiver a biometria implantada para todos nós vamos poder baratear muito o custo da campanha das eleições mesmo em si mas até para reduzir eu defendo a ideia que já é praticada em alguns países em alguns estados americanos do segundo turno ser simultâneo com o primeiro turno ou seja o eleitor já vota nas eleições majoritárias daquele candidato que é da sua preferência e já deixa consignado a sua segunda opção se o seu candidato for para o segundo turno o seu voto de primeiro turno já continua valendo se o seu candidato não for será apurado o seu segundo voto para para somar aos votos de cada candidato e para terminar acho que também o senador deve ser um senador por estado apenas eleito na chapa do governador para que tenha e como mandato quatro anos para que os estados estejam representados de uma maneira mais autêntica no senado federal mas tudo isso são ideias apenas senhor presidente senhores deputados e deputadas que deixam aqui apenas como registro para reflexão que a proposta objetiva é a formação de uma comissão especial que está prevista em nosso regimento para a discussão da reforma política a ser implementado em 2021 para votado em 2021 para ser implementado e estar em vigor já nas eleições de 2022 Obrigado deputado Virgílio Guimarães agora sim nós vamos passar a palavra para a deputada Ana Paula Siqueira Boa tarde presidente boa tarde deputadas deputados povo mineiro obrigado presidente pelo remanejamento aí do tempo mas esses tempos remotos nós estamos aproveitando bastante bem a tecnologia para dar sequência aos nossos trabalhos e eu quero aqui nesse pronunciamento cumprimentar todas as professoras e todos os professores do estado de Minas Gerais e do Brasil pela data importante que é a data de hoje o dia do professor e da professora eu sou professora formada no magistério no Instituto de Educação de Minas Gerais como normalista tenho uma trajetória de vida muito ligada à educação e não posso deixar de fazer essa manifestação nesse dia por considerar a relevância desses profissionais dessas profissionais que inclusive são maioria né as mulheres na área da educação cumprimentar a todos por essa relevância e por acreditarem que é a educação um dos principais instrumentos de transformação social é por via da educação que nós vamos melhorar o nosso estado que nós vamos melhorar o nosso país e os nossos profissionais da educação os nossos professores e professoras são profissionais muito relevantes nesse processo mas que infelizmente a valorização dos professores na sociedade atual ela deixa desejar não apenas no que diz respeito a questão dos valores do pagamento do reconhecimento pela prestação do seu serviço né aqui no estado de minas gerais por um exemplo nós temos aí pagamento sendo feito aos professores e professoras que não atingem ainda o piso nacional infelizmente são os professores e professoras que recorrentemente quando há um problema de pagamento no estado ficam por fim da fila né nós discutimos muito aqui na assembleia legislativa de minas gerais atraso no pagamento parcelamento nos pagamentos e essa é a categoria recorrentemente mais prejudicada né menos valorizada falamos também quando pensamos em valorização do reconhecimento social né os professores e professoras passam por um momento de baixa valorização e baixo reconhecimento e são profissionais que tem uma contribuição muito grande na vida das pessoas se perguntarmos aqui se alguém se recorda de algum professor ou professora rapidamente todos vão fazer menção a algum que marcou sua história algum que influenciou diretamente para que talvez né até estivesse hoje exercendo aqui o mandato ocupando as suas posições nos seus municípios e a gente precisa reconhecer e valorizar um professor ele não está ali na sala de aula apenas transmitindo conhecimento apenas trabalhando na parte didática muitos deles são referências sociais para a grande maioria dos alunos especialmente os alunos menos favorecidos e agora com esse com essa nossa experiência né da pandemia a gente tem que reconhecer que os professores foram os profissionais que se desdobraram para dar conta de administrar esse momento se reinventaram né viraram quase aí youtubers aprendendo a lidar com vídeo aprendendo a lidar com a tecnologia né e fizeram isso e fazem isso não só pela questão profissional fazem isso porque amam a profissão e a gente tem que aproveitar a oportunidade desse dia e cumprimentar e saudar e reconhecer e fazer o compromisso que é o que eu faço aqui presidente de continuar lutando pela categoria de continuar buscando a valorização e o respeito como fizemos no profundo debate atabalhoado no debate corrido que foi da reforma da previdência que a reforma ela penaliza em especial os professores e as professoras então quero fazer aqui esse esse registro lembrar de todas as minhas professoras de todos os meus professores e com muito carinho os professores da associação para o FMG que é uma instituição que foi composta por professores muito jovens mas professores sonhadores com a oportunidade para a nossa juventude que ajudou a transformar a vida de tantos aqui em Belo Horizonte e Minas Gerais afora e para encerrar presidente eu quero fazer aqui uma homenagem postman a uma professora também amiga ela se chama Viviane Persília faleceu hoje e a Viviane é professora uma mulher negra batalhadora trabalhou muito na luta da igualdade racial desenvolveu importantes projetos sociais projetos inclusive que passam pela valorização da nossa população negra trabalhando como um dos principais eixos a questão do valor do cabelo do cabelo negro da importância que tem da beleza que tem estimulando que as meninas possam se auto reconhecer e se amarem do jeito que elas são e a Viviane além de ser essa professora além de ser essa mulher guerreira mãe de dois filhos ela é a nossa porta-voz da rede sustentabilidade no município de nova era e hoje acabou nos deixando ela estava se preparando inclusive para o processo eleitoral era nossa candidata a vereadora e infelizmente se tratava de um câncer e não conseguiu resistir então quero aproveitar aqui essa nossa homenagem aos professores às professoras e saudar a Viviane e dizer a todos os nossos redistas de nova era da nossa profunda tristeza pela partida dela nos solidarizarmos não só com ela como com todos os redistas e a família em especial os filhos e é isso presidente muito obrigada e vamos à luta que nessa caminhada ainda é muito longa obrigada feliz dia dos professores para todos e para todos os deputados e deputadas professores obrigado deputada Ana Paula meus parabéns também a você como professora é esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo a apreciação dos pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de números 6.498 de 2020 da comissão de segurança pública 6.501 6.503 de 2020 da comissão do trabalho 6.507 6.508 de 2020 da comissão de esporte 6.510 6.511 6.514 de 2020 da comissão de educação 6.512 6.513 de 2020 da comissão de meio ambiente publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de agropecuária e de saúde reuniões extraordinárias de 14 do 10 de 2020 ciente publica-se a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira dia 20 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião e o ative o ative o ative o ative o